Meu caneco! Hoje é um dia muito especial, porque eu reuni todos os meus amigos na minha casa. Hoje é dia de cinema! Eu esperei a semana toda pra assistir esse filme com vocês, galera. Xinglau já coloca o filme na TV. Bem, o único problema é que enquanto eu vinha pra cá, eu caí e o meu CD quebrou. Mas eu acho que não dá nada, a TV vai conseguir ler igual. É... Ai, ai, o Xinglau sempre estragando tudo como sempre. Acabou nossa noite do cinema mesmo. Ai, me desculpa, galera. Eu juro que não foi minha intenção. Se eu não me engano, eu tenho outros filmes lá em cima. Ai, ai, ai. Deixa que eu procuro, que o Xinglau sempre faz tudo errado. Já volto, galera. Porém, o Sandega acabou encontrando algo muito mais especial do que um filme. Onde será que ele guarda aquele filme? Não tá aqui, não tá aqui. Ah, eu acho que eu achei. Tem um diamante aqui, eu acho que eu posso pegar que ele não vai sentir falta. E, ah, origem do Xinglau? Eu acho que eu encontrei algo bem melhor do que um filme. Xinglau! O que que é isso aqui? Hã? Origem do Xinglau? Ah, não! É, galera, isso aqui é coisa pessoal, tá? Não é o filme, não. P-p-p-p-peraí. Isso aí, Couta. Sua origem, Xinglau? Parou lá pra pensar? A gente não sabe nada sobre o Xinglau. De onde ele veio? De onde é sua família? Ô, galera, pra falar a verdade, eu também não sei. Eu tenho esse disco desde sempre, mas eu nunca assisti ele. Eu guardo pra um momento especial. Peraí, você também não sabe a sua origem? Eu não sei e não quero saber. Eu tenho medo do que pode ter rolado. Coloca! 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 Ai, fala sério. Já que vocês insistem, vamos ver o que tem aqui. Ai, será que essa porcaria tá gravando? Ah, oi, Xinglau. P-p-peraí. Como é que ela sabe o meu nome? Se você tá vendo esse vídeo, significa que eu não estou mais aqui. Bem, eu sou a sua mãe. Pois é, eu nem sabia o que tava passando na minha cabeça naquele momento. Você deve tá muito confuso agora. Provavelmente você não se lembra de nada da sua infância. Sim, mas isso é porque eu não lembro nem o que eu comi ontem, não é? Fica quieto, eu tô assistindo o vídeo. Bom, tudo começou há muito tempo atrás. Eu ainda estava grávida de você. E a gente morava na dimensão animalia, onde todas as pessoas são meio animais. P-peraí. É por isso que eu sou meio pato? E eu fui diferente de todo mundo esse tempo todo. Ah lá, eu sabia que você era de outra dimensão. Lá, eu vivia uma vida maravilhosa. Eu pescava, colhia frutas. Era uma vida normal. Mas eu amava. A comida tá no ponto. O problema é que certo dia, o devorador de dimensões apareceu e trouxe caos para o nosso mundo. Devorador de dimensões. Peraí, isso tá ficando confuso. Ele queria acabar com todos os habitantes de animalia. Eu não vou me amar só com os habitantes. Eu sigo em toda a dimensão. As forças estão me estudando! Por acidente, enquanto eu fugia, eu acabei ligando uma máquina que me levou para outra dimensão. A dimensão dos humanos. É, puxa, eu pego alguma. Ah, socorro! Ah, então foi assim que a nossa espécie veio pra cá. Muitas coisas estão se encaixando. Eu só não entendo como eu não lembro dessas coisas. Ai, calma, Xinguinau. Eu acho que daqui a pouco ela vai falar. Fica quieto! E aqui, na dimensão dos humanos, um pescador simples e corajoso me ajudou. Ah, o que é aquilo? Socorro! Calma, eu te ajudo. Muito obrigada. E assim, a gente se apaixonou. E com ele você nasceu. Meu caneco! Nossa, são suas primeiras palavras. E ele te ensinou tudo o que você sabe. Oi! Pera, esse cara aí é o meu! Você precisa pescar o seu primeiro peixe, Xinguilau. É isso que fazemos por aqui. É só você esperar e ter paciência. Haha, é isso aí. Ah, eu não consigo. Eu só pesco essas porcarias. Eu não tenho talento pra nada. Calma, filho. Uma hora você consegue. Essa é a última vez que eu tento, eu juro. Hoje é o pior dia da minha vida. E ainda por cima, é meu aniversário. Pera, eu acho que tem algo puxando. O que é isso? É o achalote. Eu vou conseguir! Filho, parabéns. Você pegou um achalote. E esse é um dos raros. Que nome eu bato nele, papai? Que tal? Bagrim. O quê? Que nome horrível, papai. Eu vou pensar em outro depois. Eu e ele estávamos apaixonados. Acho que foi a melhor época da minha vida. Ele te aceitou como filho. Mesmo você sendo diferente de todos os seres humanos, ele sempre te apoiou e te ajudou. Ai, eu acho que eu lembro um pouquinho disso. Eu sofria muito na escola. Todo mundo ria de mim por ser diferente de todos os seres humanos. Ô, galera. Vocês querem brincar comigo no intervalo? Brincar com você? Não, você é estranho. Dá uma varinha de papel, pode esquisito. Por quê? Não, eu não sou esquisito. 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 Peraí. Aquele ali é o Sordega? Ah, não, não. Eu não lembro desse dia, não. Ai, mas depois disso eu já não lembro de muita coisa. A vida estava realmente maravilhosa. Porém, o terrível dia chegou. Parabéns pra você. Viva o Xinglau! Eu nem acredito que eu pesquei meu primeiro peixe bem no meu aniversário. Pois é, você é um rapaz de sorte. E de presente, eu tenho algo especial pra você. Um chapéu de pescador. O quê? O papai me deu o seu grande chapéu de pescador, eu não acredito. Eu nunca vou tirar ele da minha cabeça, eu amei. Mas ainda você precisa escolher o nome do Axolot, meu pescadorzinho. Eu já falei pra ele, bagrinho é um bom nome. Não, depois eu decido. Eu não vou botar esse nome ridículo, papai. Mas naquela tarde, o devorador de dimensões encontrou a gente. Pois é, querida. Eu vou ver se consigo pescar um pouco mais. Afinal, a gente precisa de dinheiro. Você vem cá. Agora a gente vai brincar. Peraí. Eu tô sentindo algo estranho. O mesmo sentimento daquele dia. Ai, meu Deus, eu não acredito. Ai, meu Deus, Xinglau se esconde. Ah, o que que tá acontecendo, mamãe? Eu não tô entendendo. Finalmente eu encontrei você. Eu sinto o cheiro dessa roça suja. Com certeza, agora é o fim de tudo. Ai, será que essa porcaria tá gravando? Ah, oi, Xinglau. Se você tá vendo esse vídeo, significa que eu não estou mais aqui. Meu Deus, ela decidiu gravar isso. Porque sabia que algo horrível ia acontecer aquele dia. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Pra você entender o que aconteceu e a história da nossa origem e raça. Achei você. Sai daqui, seu monstro! O que é que dá pra criança? Xinglau, corre! Então, morra. Ah, não! Mamãe! O que que aconteceu? Eu não acredito! Quem fez isso com você? O que? Pelo jeito, você ainda não tá pronto. Que decepção! Hã? Quem é você? Um dia você vai descobrir. Apagar minha mãe. Ai, meu Deus. Então é por isso que eu não lembro de nada da minha infância. Eu não acredito que essa é a minha origem. A origem da minha família. Então quer dizer que tudo acabou? Minha mãe, meu pai, a minha casa. A minha dimensão. As pessoas da minha espécie. Essa é literalmente a pior origem de todas. Eu odiei isso. Eu não acredito. É por isso que eu não queria ver essa porcaria. Ai, meu Deus. Quanta informação. O que que esse cara? O que que ele quer? Da onde ele veio? Por que ele atacou tua mãe? Ai, eu não consigo entender nada. E vocês ouviram o que ele falou? Ele falou que você não tava pronta ainda. Eu sei, galera. Eu tô tão confuso quanto vocês. O que esse tal de devorador de dimensões será que quer comigo e com a minha família? E o pior, será que ainda ele não tá atrás de mim? Eu preciso dar um jeito de descobrir tudo isso. São muitas perguntas. Peraí, galera. Parece que o pescador, no caso o pai do Xinglau, não foi morto pelo devorador de dimensões. Ele tinha ido pescar antes do ataque acontecer, lembra? E além do mais, a gente não vê mais ele no vídeo. É isso aí, Fernanda. Você é uma gênia. Se tem uma pessoa que deve responder essas perguntas, é o meu pai, o pescador. Ele com certeza ainda deve tá vivo. Bem, fuçando um pouquinho aqui na minha cabeça, eu acho que eu me lembro um pouco onde aquela casa fica. Aquele monstro não apagou completamente minha memória. Opa, aventura. A gente vai com você. É, você não vai sozinho, não? Não, galera. Isso é algo que eu tenho que resolver sozinho. Muito obrigado, gente. Vocês são demais. Ah, eu queria ver o resto da história. Ai, nem falha. Eu não sabia que a mãe dela era atriz. E assim, eu fui procurando a minha antiga casa por toda a cidade. Tá, beleza, Xinglau. Eu acho que eu reconheço esse quarteirão. Se eu não me engano... Ah, tá ali na frente. Aquela é minha antiga casa. Pera... Pera aí. Ela tá um pouco diferente. Nossa, vende-se. Donos abandonaram. Pois é, é isso que acontece quando você deixa uma casa por muitos anos. Olha só o que aconteceu com o Rex. Ainda bem que eu levei o bagrinho comigo. É, mas pelo visto, sem sinal de ninguém. Foi então, quando eu comecei a desistir de encontrar ele, eu tive uma ideia. Pera, tem um lugar que ainda eu não procurei ele. E era onde ele mais amava ficar. Na praia pescando. Vamos lá, Xinglau. Você precisa saber o que aconteceu. Tomara que meu pai esteja vivo. Eu vou na mesma praia onde eu pesquei o bagrinho pela primeira vez. Se eu não me engano, é por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Papai, eu voltei. Pelo jeito, o meu pai também não tá aqui. Eu sabia. Aquele monstro devorador de dimensões com certeza pegou ele. Eu não acredito. Esse era o lugar que a gente mais amava no mundo. Eu pescava por horas com ele aqui. E agora é muito triste ver tudo acabado. Foi então que eu lembrei. Pera, aqui embaixo não era onde meu pai costumava guardar suas iscas de peixe? Ah, é aqui mesmo. No seu bom e velho baú de iscas. Será que aqui tem alguma pista? Pera, um mapa? Pois é. Eu havia encontrado um mapa dentro do baú do meu pai. E pelo jeito, aqui tem uma localização. Que tipo de segredo meu pai tava escondendo da gente? Eu preciso descobrir aonde isso me leva. Então, eu andei por horas seguindo a localização daquele mapa. Então, um dia todo depois... Ai, meu Deus do céu. Finalmente. Parece que eu cheguei. Isso aqui é uma espécie de laboratório? O que isso quer dizer? Pai, por que você me deu essa localização? Eu não tô entendendo mais nada. Foi então que eu notei que lá dentro tinha muitas coisas tecnológicas. Bem, isso aqui pode explicar algo. Talvez eu consiga invadir esse local. E pelo jeito, ele já tá abandonado há muito tempo. Se eu apenas bater nesse código de senha, foi como eu pensei. A porta simplesmente abre. Caramba, isso aqui tá muito ruim. Beleza, Xinglau. Vamos ver o que você vai encontrar por aqui. Foi então. Que um local em específico chamou minha atenção. Hã? O que é isso? Pera, tem alguma coisa escrita. Perigo. Não se fala perigo e coloca um botãozão vermelho embaixo. Ainda mais pra um patinho curioso como eu. O que aconteceu? Ai, o que tá rolando? Não fui eu não, hein? Pera. Quem é você? Finalmente. Quanto tempo, filho. Filho? Pera. Pai. É isso aí, Xinglau. Você, você finalmente me libertou. Pera, pera, pera. Agora eu tô confuso. Primeiro, te libertei de onde? Segundo, por que você agora tá amarelo igual um pato? E terceiro, por que você agora tá amarelo igual um pato? Você desapareceu esse tempo todo? Nossa, parece que eu tenho muita, mas muita coisa pra te explicar. Fico feliz de ter encontrado meu mapa. E principalmente, o vídeo da sua mãe que eu salvei. Então o meu pai me contou o que realmente aconteceu com ele. Tudo começou naquela horrível noite. Ai, coisa triste. Não pesquei nada. Bem, o que interessa é que sobrou bolo do aniversário do Xinglau. Porém, assim que eu cheguei perto da nossa casa. Ai, meu Deus. O que aconteceu com a minha casa? Então eu fui conferir se meu filho e minha mulher estavam bem. Filho! Esposa! E o que eu vi nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca. Ninguém, você será meu, Xinglau. Não. Não comigo aqui. Ele vai pagar pelo que fez com a minha família. Então eu assisti todo o vídeo que a sua mãe fez. Xinglau, você vai precisar dessas informações. Agora, eu vou atrás daquele maluco. Ele vai pagar pelo que fez com a minha família. E eu finalmente o encontrei. Ele estava ainda em seu laboratório. Meu plano está quase completo. Precisarei andar daqui a um tempo. Pois o Xinglau não está preparado ainda. Então ele entrou em uma luz e desapareceu. Como se fosse para outra dimensão. Mas isso não vai ficar assim, hein? Ai, como é que liga essa jossa? Deve ser esse botãozão vermelho. Ah, eu sabia. Aí vou eu. Tá, 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 tá. Beleza, pai. Eu entendi. Tu pulou no portal e ficou preso em algum lugar maluco. E agora apertei o botão e te tirei de lá. Só não saquei uma coisa. Por que tu não voltou antes? Basicamente, eu fui parar na dimensão animalia. A dimensão dos animais. De onde você e sua mãe vieram. O problema é que lá o tempo passa diferente. Eu fiquei mil anos perdido. E pelo jeito, a dimensão fez modificações no meu DNA. Me transformando de humano a meio pato. Assim como você e sua mãe. Não é incrível? Até que do nada, uma luz acendeu de novo e você me salvou. Obrigado, filho. Ah, de nada, pai. Ok, agora eu entendi o porquê você não veio antes e o motivo da sua pele tá assim. Mas, Xinglau, não temos tempo pra isso. O que importa é que lá naquela dimensão eu aprendi muitas coisas. É, tipo o que, pai? Eu aprendi a me defender. Os monstros que eu encontrei lá estavam corrupidos. Assim como aquele monstro. Então, nesses mil anos, eu aprendi muitas técnicas que agora eu preciso passar a você. Porque só assim, você vai derrotar o devorador de dimensões. Então vem, Xinglau, me segue. Você tem um longo treinamento. Pois logo ele voltará. Eu? Por que eu? Você? Você que é o treinado aí? Que passou anos treinando? Filho, apenas você vai conseguir. Você é o escolhido. Então, enquanto meu pai tentava me treinar... Vai, você consegue isso? Ai, pai, quer saber? Eu não consigo. Eu nunca consigo fazer nada. Eu perdi a mamãe. Eu perdi, eu perdi a nossa casa. Eu perdi tudo. Isso tudo é culpa minha. Quer saber? Eu não quero mais treinar. O quê? Eu esperei a vida toda pra isso, Xinglau. Pai, me deixe em paz. Eu havia ficado com medo, eu admito. E voltei pra minha vida. Calma aí. Você é o quê? Eu não acredito que você salvou o seu pai e depois largou ele. Galera, eu tô com medo. Ele quer que eu enfrente o Devorador de Dimensões. Ah, fica tranquilo, Xinglau. Esse cara subiu o quê? Uns 10, 13 anos? Qual é a chance dele voltar e destruir a Barry Gang? Nenhuma. É, você tem razão, Jumbra. Eu acho que eu tô nervoso à toa. Tarde demais pra ter falado isso, né? É, eu acho que sim. Isso foi quase uma hora, Chiquelão. Você! O que você quer comigo? Eu nunca vi você na minha vida porque você fez isso com a minha família, com a minha dimensão. Você realmente não sabe, não é? É claro que não. Ainda não dá na hora que você descobri essa pasta que há uma semana e eu voltarei. E toda essa dimensão em você sucumbirão para mim. Eu não tô gostando dessa história. O que você tá fazendo? Ah, o que é isso? Ah, isso aqui, Suga. O que é isso? Ai! Finalmente. Até novo, Chiquelão. Tá, beleza. Eu acho que realmente é melhor eu treinar. O problema é que eu tenho apenas uma semana. Então é claro que eu fui pedir ajuda pro meu pai novamente. Xinglau, se ele irá voltar em sete dias, temos muito trabalho a fazer. E eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi naquela outra dimensão. Então eu treinei o Xinglau todos os dias. Alguns dias foram ruins, outros piores. Tô preparado. Lá vai! Oh, não! E alguns me davam até um pouco de esperança. Vai! Isso, 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 isso! Toma essa agora! Isso aí! Mas é claro, ele ainda não estava preparado. E... Vai! Oi! Ah, me desculpa, pai. Xinglau, eu sei que você treinou muito, mas ainda você não tá preparado. O quê? Como não? Eu vou acabar com o devorador de dimensões. Não, ele é muito poderoso. Você precisaria de anos pra libertar o seu poder interior. Ainda, você é muito fraco. Ai, se ao menos tivesse um jeito de eu treinar por muito tempo. Mas hoje o devorador de dimensões vai voltar e acabar com tudo. Pera, é isso, Xinglau, eu tive um plano. Então o meu pai me trouxe pro laboratório antigo. A única solução é a gente acionar o portal. Ah, pai? Eu não tô entendendo. Xinglau, não temos esperança. Vamos fugir pra outra dimensão. Essa aqui já está condenada. Pera, desisti! Pai, isso não é uma opção. É, Xinglau, o que você tá pensando? Vamos logo? Pai, cuida do bagrinho. Agora eu vou resolver isso. Vamos nessa! Ah, esse garoto eu não acredito. Ah, então quer dizer que ele gostou do nome bagrinho, afinal das contas, não é? Ha, ha. O que o meu pai não lembrava é que dentro da dimensão dos animais, o tempo passa mais devagar. E eu tive muito tempo pra treinar. Ok, eu acho que isso vai servir. Eu vou tirar esse antigo e coloco o botão novo. Agora eu consigo tirar o Xinglau de lá. Pai, agora eu tô preparado. Pera, é mesmo! A dimensão passa mais devagar. Você aprendeu algo? O que você acha? Eu desbloqueei os meus poderes animais. E agora, eu estava com meus instintos no máximo. Eu tava mais rápido do que nunca. O meu corpo tava muito mais resistente. Ai! Caramba, esse poder todo é incrível! Eu não consigo acreditar nisso. É como se nada conseguisse me deter agora. Eu realmente me sinto preparado pra minha vingança. Porém, uma voz estranha surgiu na minha cabeça. Então você acha que tá preparado, Xinglau? Pera, sai da minha cabeça! Você realmente parece preparar, Xinglau. Pode ter certeza que eu tô. E eu vou te derrotar! Me derrotar? Não, 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 não. Eu não vim aqui pra isso. Você vai se unir a mim. O quê? Se unir a você? Que tipo de maluco você acha que eu sou? Eu jamais faria isso. Ainda mais pelo que você fez com a minha dimensão. A minha família! Nossa, galera, o filme tá bom mesmo. Ainda bem que a gente tá assistindo aqui de camarote. Tá bom. Eu acho que tá na hora de você saber a verdade. Eu e você somos mais parecidos do que você pensa. Isso é impossível! Eu jamais seria parecido com alguém como você. Tudo começou há muito tempo atrás. Poderam ainda ser humano. E eu estava estudando no meu laboratório. Ah, olha só. Meus cálculos de dimensões parecem estar corretos. As dimensões paralelas realmente existem. Então, eu liguei a máquina e ela realmente funcionou. Infelizmente. Nossa, facilmente. E eu fui parar na dimensão animária. Onde todos são meio animais. Ai, e pelo jeito eu tô preso aqui. Eu não tenho como fazer meu portal novamente. Galera, olha. Ele é diferente. Ele não é um animal. Toma, esquisito. Esquisito. Vai embora, esquisito. Vai embora. E eu sofri muito lá. Na mão daqueles animais projetos. Apenas por ser diferente. Mas o que essa história tem a ver comigo? Por que você fez isso com a minha família? Você acabou com tudo. Não é o que você vê essa chugelã. Isso tem tudo a ver com você. A minha sorte é que uma pessoa naquela dimensão me acolheu. E ela era a pessoa mais carinhosa do mundo. O quê? Não. Não, 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 não. O que isso quer dizer? É isso aí, chugelã. Eu sou o seu pai. Não. Impossível. Como isso aconteceu? Eu não consigo acreditar. Você é meu filho. Por isso eu esperei tanto por esse momento. Enquanto eu tentava voltar pra minha dimensão. E sua mãe estava grávida de você. A minha máquina finalmente negou. Mas não foi pra minha dimensão que ela me trouxe. Eu fui pra uma dimensão melhor. A dimensão corrompida. Ela me fez forte e me deu força pra me vingar de todos aqueles que me fizeram sofrer. Ela não te tornou forte. Ela te corrompeu. Eu jurei que depois de destruir toda aquela dimensão, eu iria atrás do meu filho. Pra ele dominar todas as outras comigo. Mas a sua mãe te escondeu de mim. Ela fugiu. É o que? Ela fugiu. Eu fiz de tudo pela nossa família. Então quer dizer que a mamãe encontrou a sua máquina. E por coincidência foi teleportada pro planeta Terra. E quando eu finalmente encontrei você e dei um jeito nela. Percebi que você ainda não estava pronto. Então esse foi o motivo de você não ter feito o mesmo comigo. Eu não consigo acreditar. E agora finalmente você tá aqui. Pronto pra dominar todas as dimensões comigo. E é por isso que eu nunca vou me unir a você. Toma essa aqui. Ah, a minha espalda quebrou. Então você quer do jeito mais difícil, Xinglau. Que pena. Ah, você é muito rápido. Vem aqui, moleque. Ai. Você não puxou o seu pai. É muito fraco. Não. Você não é o meu pai. Você não vai fugir de mim, garoto. Ai, eu não tô tão forte quanto eu achei. Ainda bem que você sabe. Você não é digno de ser o meu filho. Fica quieto. Ai, você é fraco demais, garoto. Então a gente começou a batalhar. Vem cá, vem cá, seu mostrego. Eu vou acabar com você. Você não é páreo para o papai, Xinglau. Essa foi a batalha mais cansativa da minha vida. Acabou a brincadeira. Diga adeus à sua dimensão. E assim, ele começou a corromper todo o planeta Terra. O quê? O que é isso? Tá me sugando. Deixa a escuridão te levar, Xinglau. E se una ao seu pai. Foi então que eu comecei a sentir a escuridão tomando conta de mim. E por um momento, eu achei que esse realmente seria o fim do Xinglau. Mas eu lembrei de todos aqueles que me ajudaram. Da minha mãe. Dos meus amigos. E do meu pai. Mas não esse. O meu pai de verdade. Eu tenho algo especial para você. Um chapéu de pescador. Esse não vai ser o meu fim. Xinglau, você consegue! Você não tem forças para isso, garoto. Senta, você é igual a mim. Você sofreu tanto quanto eu. Todas te tratavam mal. Então por quê? Essa é a diferença entre eu e você. Pai. E você, eu... Ninguém nunca tinha me derrotado. E desse jeito, eu derrotei o Devorador de Dimensões. Salvando toda a minha dimensão e completando minha vingança. E essa é a origem do Xinglau. Muito obrigado por assistir até aqui. Veja os dois últimos vídeos e se inscreva no canal. Até amanhã às 6 horas. Tchau! Nossa, esse foi o melhor filme que eu já vi! issimo! Eu... Eureka! Eureka! A cada like é um tapa no sandega. Eureka! Eureka! E pro Xiglal, uma panqueca